Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Beltrame, sou consultor técnico de panificação e confeitaria. Hoje estou na revista Padaria 2000 para trabalhar com uma linha de bombons e ovinhos de Páscoa. A Páscoa está chegando, então eu desenvolvi algumas receitas legais para que você possa fazer no seu dia a dia. Vou fazer agora aqui um bombom, chamado bombom grego, ok? Então eu já tenho aqui meu chocolate branco derretido, também uma receita fácil, tranquila para você trabalhar. Chocolate branco já derretido, eu tenho aqui aquele iogurte grego, vou adicionar no meu chocolate, iogurte grego, ok? Vou colocar junto com o iogurte leite em pó, manteiga e licor de laranja, vou colocar um pouquinho de licor de laranja aqui também. E vou misturar muito bem, em seguida vou levar essa massa para dar uma consistência, para que a gente possa fazer a nossa decoração depois desse bombom aqui grego, que vai ficar show de bola, que você vai se apaixonar por essa receita aqui, ok? Então já já vou terminar para vocês. Beleza pessoal, bom, o nosso recheio do bombom grego já está pronto, ficou uma massa bem gostosa aqui, tá? Tem um cheiro muito gostoso, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, o que está em alta hoje, o que é moda na linha de bombons, né? Na confeitaria está entrando muito forte, que é o trabalho de dióxido de titânio, que é um corante em pó super concentrado, ok? E a linha de corante grande chefe, que é um corante muito utilizado na Europa toda, está chegando com força aqui na padaria 2000, através da padaria 2000, né? E é um corante que faz a diferença nas suas decorações. É muito fácil você trabalhar com ele, você pode pegar aí 200 gramas de manteiga de cacau, por exemplo, derreter e acrescentar cerca de 10 gramas do corante na manteiga de cacau. Então eu tenho aqui manteiga de cacau derretida e o corante grande chefe já dissolvido. Para dissolver é melhor, é legal você bater com o mix e fica bacana. E aqui a mesma coisa, né? Aqui eu tenho a manteiga de cacau e 10 gramas do dióxido de titânio já dissolvido e batido também. Isso aqui, essa quantidade que vocês estão vendo aqui, dá para fazer muita coisa. Você não decora só bombom, não. Você pode decorar uma linha de tortas finas também, uma linha de fatias, de monoporções. Então você usa muito isso aí. É legal que usa muito pouquinho, tá? Aqui tem duas maneiras de trabalhar, né? Uma, eu bati com um pincel, tá? Joguei o dióxido de titânio e o corante aqui já. E a outra, eu passei o dedo no corante, no dióxido, para dar um efeito marmorizado sobre a casquinha do bombom. Ok? O que eu vou fazer agora? Vou dar choque térmico no meu chocolate, vou preparar ele para fazer a nossa casquinha, a nossa coquilha do nosso bombom. Beleza, pessoal. Meu chocolate já está temperado, tá? Cristalizado, né? Então agora eu vou colocar uma quantidade suficiente para chegar até a borda da forminha. Vou tirar totalmente o excesso depois, tá? Vai dar um efeito bem legal na nossa casquinha do nosso bombom aqui. Uma ideia também, né? Quem quiser fazer o bombom enrolado, também pode, tá? Deixa a massa esfriar bem. Aí você pode enrolar ela, passar no chocolate derretido sem problema nenhum. Tá ok? Todo esse material que eu estou falando aqui, esse corante, essas forminhas, vocês encontram tudo aí no armazém 2000. Então lá tem muita coisa legal para que você possa aí fazer da sua confeitaria ainda mais artística, tá? Uma batida. É importante bater bem para tirar o ar, qualquer resíduo, qualquer bolha que venha a ter na superfície do meu bombom, tá? Tá ok? E agora eu vou tirar totalmente o excesso em cima de um papel manteiga. Feito isso aqui, vai formar uma casquinha, uma película de chocolate na minha forminha. É aí que eu vou colocar o nosso recheio, tá? Deixa sair bem para tirar totalmente o excesso, para ficar com uma casquinha perfeita, uma casquinha única. Já está parando de cair o chocolate, né? Então trabalhar com bombom é muito bacana, muito interessante, mas exige aí um ambiente legal para trabalhar. Você tem que ter um ar-condicionado, se tiver muito calor, já não dá para você ficar dando choque térmico no chocolate, que é o resfriamento do chocolate, tá? Então, tirei aí o excesso, toquei, viro, tá? Dou uma limpada com uma espátula e vou levar para gelar para ficar essa casquinha, para a gente colocar o nosso recheio, ok? Maravilha, pessoal. Já dei uma secada aqui na casquinha do meu bombom, tá? Olha só o que eu vou fazer agora, preencher com o meu recheio. Ok? E vou finalizar tampando com mais um pouquinho de chocolate, tá? Vou levar na geladeira mais ou menos uns 10 a 12 minutos aí da geladeira, para ele terminar a cristalização dele, tá? Espero que vocês gostem dessa receita, que vocês executem ela, façam ela, porque ela é muito gostosa, vale a pena o trabalho dessa receita aqui. E agora finalizar com chocolate por cima, levando para gelar em seguida, apenas para cristalizar o nosso bombom aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti